Música Nunca imaginei jogar tênis na minha vida. Eu comecei a jogar tênis e, nossa, mudou muita coisa. Eu acho que o tênis é muito importante pra mim. Eu gosto muito do Instituto, porque é um lugar bem legal, os professores são bem legais. Isso motiva muito a gente, porque não é só o esporte por si próprio, são histórias. Sair das ruas e praticar um esporte. Hoje, os garotos que começaram comigo, que eu brincava quando eu era pequeno, hoje estão na rua. Pessoas que não fizeram, que não foram para o esporte. O tênis tem por si próprio uma característica muito forte do esporte organizacional. O Instituto Patrícia Medrado foi fundado em 1998. Ele, na verdade, foi criado pra legitimar uma ação que já estava sendo realizada, né? Que era de capacitar professores de educação física para inserirem o tênis nas aulas. Então, foi realmente uma proposta inédita, que depois sofreu as suas modificações, as suas transformações para a nossa realidade, né? Você vê que é uma modalidade que a gente consegue trabalhar fácil, fácil, qualquer aspecto social. Por incrível que pareça. É até uma quebra de paradigma, né? Porque é um esporte visto como elite, como elitizado. E você consegue trabalhar questões sociais através dele. Então, pra isso, a gente levou a proposta do esporte educacional, né? Que é praticar o esporte em espaços adaptados, com materiais adaptados. O esporte se adaptando à criança e não à criança se adaptando ao esporte. A gente realizava oficinas pra mostrar pra comunidade que era possível construir esse próprio material. Sem depender de uma raquete oficial, de um gogrego, qualquer outra coisa. Nesse caminho, vem construindo propostas de inclusão social, de formação cidadã, do nosso público-alvo, que basicamente são crianças e adolescentes. Chegamos a atingir mais de 3 mil jovens praticando o tênis, o que foi um grande desafio também, uma grande, né? Chegamos aí a pontuar no ranking dos mais praticados dentro das modalidades esportivas que eram oferecidas no programa Clube Escola. Então, é um trabalho de formiga. Você vai conquistando as crianças através do respeito. A gente tem que voltar pro mundo da criança, entrar no mundo dela, né? O Instituto tem também uma grande preocupação na seleção dos seus profissionais, né? É muito importante que o profissional que atue com a gente não seja meramente um professor de tênis. Aliás, a gente gosta de trabalhar com o profissional que tem o respaldo da educação física e que tem o viés social. A gente não fica focado, único e exclusivamente, no aspecto técnico do tênis, né? A gente visa a formação global do aluno, né? Eu gosto muito do Instituto, porque é um lugar bem legal, os professores são bem legais e eu aprendo bastante. O professor ensina direitinho, ele dá muita atenção, né, pra gente. Então, isso ajuda bastante. Eu participei do meu primeiro torneio, que foi organizado pelos professores, Patrícia Meidrado, e eu nunca tinha participado de torneio nenhum e eu gostei muito. Eu pretendo continuar com o tênis, pretendo me federar e eu amo muito o tênis. Eu gosto tanto que eu até fiz uma tatuagem. Eu acho que o tênis é muito importante pra mim. É um prazer ver tanta criança, né, que praticamente começou do zero comigo aqui. Hoje em dia já tá disputando o torneio, tem gente já indo pra fora do Brasil. Meu nome é Rafael, tenho 19 anos. Eu comecei a jogar tênis com 12, no clube da Curuçá, na Zona Leste, através do Instituto Patrícia Meidrado. Justamente dentro dessa nossa metodologia, quadra adaptada, bolas com pressão reduzida, e fez toda a sua carreira, foi evoluindo, veio pro centro de treinamento no Pacaembu, e finalmente conseguiu uma bolsa, como atleta, pra estudar nos Estados Unidos. Isso foi muito importante também pra gente, já que foi a primeira vez que eu entrei numa fase profissional. Então foi algo assim, novo, difícil, né, quadra maior, bolinha oficial, né, tudo. Foi algo incrível, né. Então saiu todo mundo 5 horas da manhã de casa, pra estar lá às 8, e todo mundo junto, pegando a condução lotada, trem, duas horas de trem, de metrô. Então é... saudade. Acho que foi uma das partes mais importantes pra gente, já que além de criar atletas, criaram cidadãos, né, e isso foi, acho que, ainda mais importante, né, do que tentar ser um profissional, já que, já que para a gente, que vinha da Zona Leste, que passava muitas dificuldades, né, e ser uma pessoa de bem. Não é fácil, requer muito amor, eu acho que a palavra é amor, se não tiver amor no que está fazendo, se larga. Quero agradecer a Patrícia, ao Instituto, porque isso foi... eu não sei o que faria, né, sem o Instituto, sem o apoio, né, que deu a gente. Tchau, galera.